Falando em rodovia, a gente fala agora sobre a MS-320, porque produtores rurais e pais de alunos que moram na zona rural reclamam da situação de trecho da MS-320, essa rodovia que liga Três Lagoas à MS-377, que dá acesso para outras cidades da região da Costa Leste. Acompanhe a reportagem. A MS-320 é uma rodovia importante na região, pois liga Três Lagoas à MS-377 e é utilizada como rota de conexão entre várias cidades, como Três Lagoas, Água Clara, Inocência, Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. Além disso, a estrada tem um elevado movimento de veículos pesados devido ao escoamento da produção de eucalipto, matéria-prima da celulose. Nos últimos anos, a rodovia recebeu asfalto em alguns trechos, o último trecho pavimentado foi inaugurado no final do ano passado. No entanto, o trecho, que ainda não foi asfaltado, tem causado transtornos, veículos atolando no local, o que tem dificultado para quem transita pela rodovia. Após a instalação do pedágio na MS-112, houve um aumento no número de veículos transitando aqui pela MS-320, inclusive carretas carregadas com eucalipto. Por esse motivo, a AGESU vai se reunir nesta quinta-feira com representantes da Eldorado Brasil e da Suzano para solicitar uma contrapartida dessas empresas de celulose para a manutenção da MS-320. A pecuarista Mara Belchior falou sobre a situação desse trecho da rodovia. A situação da MS-320 está complicada, pois devido à construção do pedágio na MS-112, entre três lagoas e a inocência, as carretas, quando vazias, elas estão preferindo passar pela MS-320, mesmo ainda tendo 64 km de terra. E aí está acontecendo atoleiros nesse trecho de terra. E a AGESU foi lá prontamente, arrumou, mas o fluxo é muito grande. Ela arruma uma semana, na outra semana continua do mesmo jeito. Então agora é tentar fazer um cascalhamento, né? Acho que vai ter que fazer esses três pontos, vão ter que cascalhar, para ajudar no fluxo, que atrapalha muito, né? Tanto nós produtores, como também os ônibus escolares, né? Segundo o engenheiro da AGESU, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos em Três Lagoas, Mário Março, devido às fábricas de celulose e o plantio de eucaliptos na região, o tráfico de veículos nessa rodovia aumentou consideravelmente. Houve uma mudança no tráfico nosso ali, né? Assim, não é de hoje também isso. A gente já tinha problemas com as empresas celulose. Tanto plantio, tanto na colheita. Aumentou muito o volume, a carga utilizada por eles é uma carga muito grande. E hoje tem mais um problema, que é o desvio da estrada da MS-112, que está em concessão. Então, hoje se tornou uma rota de fuga ali a 320. Até os próprios moradores já estão cientes disso. O engenheiro explica que a demora para manutenção nas rodovias na região se deve às dificuldades para conseguir o material. A gente tem um grande problema aqui na região, que é de material, a gente chama de material nobre, né? Seria o cascalho, vai. A gente tem dificuldade em encontrar esse material, ou melhor, não tem esse material na região. Então, assim, a gente está em conversa com a Suzana Eldorado, porque, assim, é contrapartida da utilização deles, né? Então, assim, a gente está com um projeto em Ribas do Eupardo, e isso já está acontecendo, na Suzano Cerrado. Lá, eles estão fazendo a doação de Brita, e a gente está fazendo o serviço. Então, é um material nobre que a gente está jogando na rodovia, nas nossas estradas, melhor. E tem dado um efeito bem melhor, bem positivo isso aí. Então, eu estou em conversa com o pessoal que dá Suzano, Três Lagoas, e Eldorado também, para ver se a gente faz esse mesmo projeto. E eu acho que é uma necessidade até para eles. Em dezembro do ano passado, o governo do estado inaugurou mais um trecho de pavimentação da MS 320, e para este ano, o governador já anunciou que vai pavimentar mais um trecho da rodovia. Luana, foram divididos em três lotes. Um lote está, digamos assim, 99% concluído. A parte de pavimentação está totalmente concluída. está fazendo alguns detalhes, plantio de grama, alguma manutenção de erosão, que teve uma mudança muito grande. E está faltando dois lotes ainda, que aproximadamente são 65 quilômetros que faltam para terminar essa pavimentação.